E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial do canal Padial Jiu-Jitsu e faz tempo que eu não faço um vídeo né, mas estava aí disposto a fazer um vídeo hoje sobre esse fato do coronavírus versus Jiu-Jitsu né, de que forma a gente se encaixa aí e antes de fazer um vídeo eu dei uma ligada para um amigo meu Tiago, médico, eu vi um vídeo dele no canal do Muito Mais Ação e como a gente é da mesma cidade, o Tiago também, o Tiago Padilha é amigo meu também, aí eu dei uma conversada com ele, perguntei para ele há quantos dias ele tinha feito esse vídeo, se esse vídeo era recente ou não né, acho que o vídeo foi colocado no canal há 4 dias atrás, então não sabia quando ele gravou, mas diz que faz uns dias já que gravou uns 10, talvez 15 até Porque as coisas mudam né e tal, bom, o meu vídeo não tem nenhum sentido de nenhum alarme, até porque os fatos ainda não são muito esclarecedores, aqui em Blumenau, Santa Catarina não tem nenhuma normativa de fechamento de academia, nem de nada Mas o que acontece, eu acho que com tudo na vida a gente tem aprendizados né, então no nosso ambiente de treino, nosso dojo, as academias por aí, tem todas essas questões do tatame, se é higienizado ou não Nesses tatames de EVA ou teu tatame é de lona, então eu acho que é o momento, não queria falar do coronavírus em si, mas em si, do que que a gente pode repensar sobre os hábitos de higiene, sobre as questões da academia, o ambiente em geral A higiene do tatame, dos banheiros, do seu kimono, tá daí um papo que a gente podia ter, porque que o kimono branco é muito mais interessante né Eu pessoalmente nunca vesti outro kimono, nunca botei um kimono colorido, porque eu gosto do branco, tá sempre limpo, dá pra ver que tá limpo Então essas questões da higiene, eu acho que são as questões mais importantes num momento como esse, porque esse vírus de hoje vai passar E o de amanhã pode ser evitado, você pode blindar o seu ambiente né, então eu gostei de alguns vídeos aí que estão circulando né, no mundo Porque hoje tá uma loucura né, aqui em Blumenau, hoje mesmo nos meus negócios fora do jiu-jitsu, eu tinha uma série de eventos importantes na cidade Hoje foram todos cancelados, por medo, pânico, não por um motivo específico, porque aqui em Blumenau ainda não foi declarado nenhum É caso ainda, entende? Então, você vê como são as coisas né Então, eu acho que independente do que vem acontecendo no Brasil, em Blumenau, Santa Catarina ou no mundo Eu acho que a gente tem que rever nossas questões de saúde e higiene para todos os dias, para a sua família, entendeu? Nós temos que pensar também, será que vale a pena sair cancelando tudo, sair com medo e as empresas E essa academia que você tanto ama, esse professor que você tanto preza, você vai deixar ele na mão, ele vai fechar, como é que fica? Nós temos que ver que a saúde vai se restabelecer e a saúde financeira das pessoas pode ir para o beleléu né, vamos dizer assim Então, essa hora de a gente realmente saber se é necessário isso, esse pânico todo, né, ou não né Eu estenderia essas questões mais sérias para cidades como a nossa, a Aninha de Blumenau, que não há nenhum caso Tipo, ah, não vou mais treinar Cara, você tem um familiar que está em tratamento de câncer, quimioterapia e tal Então, você vai se expor num negócio desse, volta para casa lá, o seu familiar lá com imunidade zero Então, eu recomendo que não vá treinar, mas isso é uma recomendação, não por causa do coronavírus, é por geral, entendeu? Então, você vê, voltamos naquele tema de que, na verdade, o problema não é como se portar com o coronavírus É como se portar com a vida como um todo, sempre, todos os dias Entende? Tem um detalhe que existe um vírus novo no ar, que matou um percentual ridiculamente pequeno no mundo Mas que, como não sabe como lidar ainda, parece que é um bicho de sete cabeças, né Daqui a pouco vão saber como lidar Tudo se normaliza, né, assim espera E assim será E aí, fala, poxa, né E agora, passou esse, continuamos com aqueles hábitos antigos Vamos, ou vamos mudar tudo, né Vamos, né, fazer diferente para ter resultados diferentes, né Como a gente sempre diz No final do ano, né Eu quero isso, eu quero uma vida melhor Eu quero ganhar mais dinheiro Eu quero realizar novos feitos, mas com os mesmos hábitos Então, não vai chegar a lugar nenhum, né Então, você professor Que dá aula numa academia de um terceiro, né Uma academia grande, que tem lá a modalidade de Jiu-Jitsu também Vamos exigir que o ambiente seja higienizado várias vezes por dia Que seja um ambiente em termos de higiene e saúde impecável E você que tem a sua própria academia Faça o seu melhor Para que a gente possa se blindar dessa Desse vírus e qualquer outro tipo, né Existem bactérias de tatame Que se entrar na corrente sanguínea Fazem um estrago muito maior Você sabe disso? Existe vídeo aí Muito antigo, circulando na internet De vários atletas que adquiriram esse tipo de bactéria e tal, né Então, é isso Não vejo por que ter alarme Quando não é anunciado na sua cidade nada específico De fechamento Se há uma determinação da cidade, do estado A gente precisa seguir as leis Não é nosso caso aqui em Blumenau ainda E tomara que não seja Tá? Então é isso aí E vamos aguardar cenas dos próximos capítulos Grande abraço E fique com Deus E fique com Deus O que é isso?